É campeão! É campeão! Roberto, bota o sangue para a porta, bota o pimenta ali. Encerrada aqui a decisão do Campeonato de Futebol Society da Vila Nova. Red Bull perdeu de virada 2x1, grande campeão. Time do Nova Geração, aqui parabéns a galera da Serra da Pimenta. Grande campeão do Campeonato de Futebol Society da Vila Nova. Vamos então ouvir agora os grandes campeões e também o secretário de Esportes de Casanova falando sobre essa grande decisão. Aqui o vereador Roberto da Chapada, vereador campeão aqui com Nova Geração. Parabéns vereador pelo seu trabalho, pelo apoio ao esporte e pelo título. Bom dia! Bom dia Carleto, bom dia a todos que acompanham a transmissão. Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade. Parabenizar Carleto e todas as equipes que fizeram parte da competição, os organizadores. Em especial a nossa equipe, a nossa torcida, todos que fizeram parte da nossa trajetória. Parabenizar também essa grande transmissão, grande locução, grande radialista que é você. Parabéns pela sua locução, pela sua transmissão de sempre. E parabenizar a todos que sair daqui com esse troféu de campeão significa muito. Eu que sou um amante do esporte, tenho lutado pelo esporte do nosso município, juntamente com o secretário Negão, com toda a secretaria. Trazer uma equipe da minha região, só com jogador de lá da região, sem pegar ninguém de fora. Se fosse o esporte local e sair daqui com o título, é muito gratificante. Muito obrigado a todos e parabéns mais uma vez pela grande transmissão. Por aqui o jogador Sabino, centroavante do Nova Geração, grande campeão. E aí Sabino, parabéns pelo título. E aí o que falar desta partida, dessa grande decisão? Bom dia! Bom dia! Eu quero agradecer a Deus por essa conquista. E por todos que acreditaram em mim, eu passei um tempo aí parado. E voltei esse ano e voltemos com tudo, voltemos para ser campeão. Quero desejar a todos da nova geração e dizer que estamos juntos e glória a Deus pelo título. Valeu então Sabino. Agora a festa vai ser grande. Vai ser grande, vai ser grande. Vamos curtir agora e desfrutar desse título e treinar para o próximo campeonato. Aqui o jogador Marconi, também grande campeão. Parabéns Marconi pelo título. E agora fale da festa. Rapaz, quero agradecer a Deus pela oportunidade que a gente tem dado hoje. Quer dizer que nossa equipe não era a favorita, mas o que vale é garra. E nós tivemos garra e nós fomos campeões, graças a Deus. Só que o time da Sérgio, ninguém acreditava no time da Sérgio. E hoje nós fomos campeões, graças a Deus. Primeira vez que vocês participam desse campeonato? Não, na outra vez nós pedimos na sem-final, mas eram os garotos. Mas é a mesma Sérgio. Mas aqui está... é a mesma equipe aqui da Sérgio. E fomos campeões, graças a Deus. Serra da Pimenta, que fez uma boa campanha também no Campeonato Casanovense. Não chegou, mas fez uma boa campanha. É sinal de que o futebol está evoluindo lá na Serra. Não, na Serra só tem jogador habilidoso. Jogador que joga em todo campo. E nós podemos ir para onde nós quisermos, nós dá para jogar. E graças a Deus saímos com a vitória hoje. No próximo ano, vamos estar aqui com fé em Deus de novo. Valeu, estamos juntos. Obrigado. Luan, fale desta vitória, desse título. Parabéns. Agradecer primeiro a Deus, né? A gente saiu com foco total. Todo mundo falando aí, Red Bull favorito. Muito favorito, um time superior a gente. Tem que ser humilde para falar isso. E agradecer a Deus pelo gol do título aí, pela partida. E é isso aí. Agora é só festa? Só festa, é só comemorar. Grande Vitor. E aí, Vitor, parabéns pelo título. E aí, o que falar nessa festa? Rapaz, muito feliz pelo título. Essa galera toda está de parabéns. Foi na raça mesmo. E é isso aí, pô. Parabéns, Negão, por mais um trabalho efetuado, carimbado. E aí, fale sobre essa competição, o encerramento nesta manhã. Bom dia. Bom dia, Carleta. Bom dia a todos. Agradecer a Deus pelo lugar, que é o nosso... É quem permite que a gente durma e acorde, né? E que possa realizar todos os eventos esportivos. Agradecer ao nosso prefeito Hilton Torres, que está nos dando a oportunidade de trabalhar, dando a oportunidade de ir em todos os cantos do município, realizar eventos. Não só o futebol, como todos os eventos. Hoje, por exemplo, eu estou aqui nesse momento, mas tem outros eventos acontecendo. Tem um torneio grande na Altamira. Tem uma corrida de cavalo lá na Melancia de cima. Então, são eventos que a Prefeitura de Casanova apoia, que não é tão somente o futebol. Ontem, a gente apoiou pega de jegue, pega de boi, tudo que falou em esporte, o prefeito está dando apoio. Então, a gente tem que agradecer à Prefeitura de Casanova. Esse foi mais um momento de realização desse campeonato aqui da Vila Nova, conhecido como Campeonato do Iraque. Parabenizar aqui a todas as equipes que participaram desse campeonato. Parabenizar, em especial, a equipe da Nova Geração, que eu conheço muito bem em outros campeonatos que se fazem ali no Riachinho, no Serrotas. A Nova Geração está sempre participando. É uma grande equipe, encabeçada por o nosso vereador Roberto. Parabenizar o Roberto, que é um cara que está sempre no meio da gente, no esporte, incentivando o esporte casanovense. Parabenizar a equipe do Red Bull também, que chegou com méritos na final do campeonato. Então, é isso. É o esporte. Acreditamos que cada dia que passa, a gente vai melhorar cada vez mais. E, como eu falei no início aqui, vamos dar o pontapé inicial para o campeonato de Santana de Sobrado, que provavelmente já no mês que vem a gente já inicie. Tem muita gente falando, ah, mas o campeonato vai começar em outubro, é uma data que não é muito conveniente. Mas o campeonato acontece a qualquer momento. Estamos vivendo ainda na pandemia e onde o calendário tudo foi mudado, né, Ligão? Pois é. Por conta da pandemia, muito se mudou em Casanova. A gente iniciou o campeonato municipal. O campeonato municipal focou muito, não só a Sete, mas como todo o município de Casanova. Todo o município ficou focado no campeonato municipal. Foi um sucesso, você sabe. Você esteve lá transmitindo, juntamente com a CAUEB. E nós terminamos agora, terminamos agora no final de agosto. Aí a gente não podia realizar um campeonato grande desse de Santana de Sobrado, paralelo a um campeonato municipal. Porque a gente sabe que só quem está lá à frente dos jogos, das competições, da secretaria, sabe do que a gente precisa para realizar essas competições. São os custos altos e a gente não pode estar fazendo campeonato para depois não ter a condição de pagar. Então, o campeonato municipal, a gente está aí, pagamos o campeonato municipal. Hoje pagamos aqui, a gente não está ficando devendo competições, a gente está chegando e pagando, para que depois a gente não seja cobrado em redes sociais. Então, o campeonato de Santana a gente vai fazer com a organização, para a gente, quando terminar o campeonato, termine e pague todas as despesas, para não ficar para trás. A questão de iniciar em outubro, isso não quer dizer nada. A gente vê tantos campeonatos aí, europeus, por exemplo, né, começa num ano e termina no outro. O campeonato do Recreio terminou no ano passado, aliás, começou no ano passado e terminou nesse. E terminou nesse. E o campeonato de Santana vai ser dessa forma, a gente vai começar em outubro, a gente não tem problema se a gente terminar em março, entendeu? E em março, a gente já está querendo dar o pontapé inicial do campeonato municipal. A gente já pode estar terminando o campeonato de Santana em março e começando o campeonato municipal, porque a gente pretende terminar o campeonato municipal para o ano no mês de junho, porque julho e agosto em Casanova são dois meses muito festivos, muito festivos. Aí a prefeitura fica muito acarretada de gastos. Então, por conta disso, a gente provavelmente começa em março para terminar em junho. Tá certo, negão, tamo juntos e vamos que vamos. Vamos que vamos. Pode se aguardar que tem mais para você aí. Pode se aguardar que tem mais para você aí.